Essa mulher, desde hoje, tá comendo meu juízo aqui. É o que, mãe? Pra lavar sua moto, que tá suja. Por quê? Porque parece que você tirou ela do lixão aqui, como tá cheio. E foi, né, velhinha? Pois, por que a senhora não lava? Já que a senhora tá se incomodando. Agora fora brincadeira, né? Mentira não, viu? Aqui, ó, ó. Cheio de grude. Mas eu tenho culpa, se aqui tá chovendo muito. Minha gente, ó. Isso aqui não é chuva não, minha filha. E não tá... É o quê? Grude. Ah, pois, pega a mangueirinha e lava. É verdade, menina. Tá cheia de grude, tua moto vai lavar. É verdade. Por que a senhora não lava? Já que a senhora tá se incomodando. E eu sou alguma lavadeira de moto agora? E eu sou? Eu não sou. Nem lavo jato eu tenho. Vai lavar sua moto. Toda vez que eu chego na casa dessa mulher, ela me obriga a lavar essa moto. Naquele dia eu tive que sair pra rua de biquíni pra lavar essa moto. Eu obrigo mesmo, porque ela tá suja. Tá suja não, mãe. Tá limpinha, ó. Tá cheia de grude. Grude? Sim. Às vezes tem até bosta, né? Tem o quê? Bosta. Bosta tem na bunda da senhora. Foi brincadeira. Depois eu saí em cima de uma tuja, foi de bosta. Foi, mãe. Você tá nela aí pra ver a senhora montando? Não. Que a moto é maior que ela? Eu sinto. Sinto? Assim não. Mãe, eu sinto assim. Assim não. Tem que ser direito. Tem que ser assim mesmo. Olha, eu cheguei aqui na casa de mãe. De hoje que ela mandou eu ir lavar essa moto me perturbando aqui. Porque tá suja. Ô mãe, a senhora não sabe o que é porque tá chovendo aqui em serra. Aí eu ando por meio de lama. Mas é bom lavar e mandar com ela limpinha. Por quê? Brilhando. Nem a senhora tomou banho pra andar limpinha, quem dirá uma moto. Olha, de hoje que ela olha essa moto. E nem tá tão suja assim. Tem grudar aqui, tem todo quanto é campo. Vem pra cá, olha aqui. Pra você ver de verdade. E aqui, olha aqui, pra você ver. Ah, minha filha aí. É lama. É lama. É lama. Por quê? Por quê você... Ó quem vem chegando aqui. A motoqueira. Agora quem vai ligar, agora eu vou desligar. Ó quem vem. Ave Maria. Quem tiver. Quem tiver. Sai do meio. Eu vou obrigar assim. Vai, Ivo. Lá tem ela ali em cima pra eu ver. Oi, Ivo. Eu duvido. Eu tô andando a minha. Deixa eu dar. Eu duvido. Eu duvido. Pegue, vá. Vá, me der. Vá. Não, pode deixar ela suja assim mesmo. Vem, Ivo. E pra tu andar na minha, eu duvido. Eu tô andando na minha moto. Mãe tava dizendo. A Kivli falou que ia no mercado. Já tem duas horas que ela tá nesse mercado. Duas horas que ela tá me dando. Ela foi encontrar o... Ela disse que tu tava encontrando algum boy. Essa menina, ela tava passando a perna, viu? Eu acho que ela tá em 5%. Peraí, Ivo. Agora aí. Eu vou pegar aqui a chave pra dar ela, pra dar uma voltinha pra ver. Eu sou doida. Agora, minha filha, só tem perna. Tome. Tome. Tome, tô passando a perna mesmo. Agora, se você cair na minha moto, já sabe, né? Eu quero mesmo ver. Aí faz o que aqui, hein? Deixa eu segurar aqui, mãe. Grava aqui pra eu ir com ela. Tá achando de barro essa motocinha. Tá brincadeira. Agora tu me derrubando, viu? Agora tu me derruba, viu? Faz o que nessa moto? Bora. Ô, bicho burro. É não, não achou da frente que tem que passar, não. Está com. Ô, menino, é não. Vai, deixa eu ensinar. Aperta na embreagem. Aí. Vai. Agora aperta pra ligar a moto. Aqui. Não solta não. De vez não. E agora? Vai soltando devagar e acelerando um pouquinho. De vez. Muito não. Devagarinho. De vez. Muito não. Ih, eu tô falando muito bem. Aí vai soltando a embreagem um pouquinho, menina. Como é que a moto vai estar difícil? Não acelere muito não. Senão ela vai dar um pinote aí. E aí, pô. E essa, mãe? Aí, aí. Brenda, doida. Aí terminou a doida. Para aí, Ivly. Volta. Volta. Duas sem capacete. Vai. Vai, Brenda. Traz pra cá. Pra guardar. Vai colocar o capacete, mulher, pra poder andar na moto. Assim é melhor. Bora, menina. Vixinha, porra. Não sabe andar de moto. Vem aí, tá arrumando. Eita, menina. Que aqui tá linda a flor dessa mulher, ó. Vem, mãe. Vem cá filmando planta pra queira. Que tá linda a flor dela. Vem agora. Vem agora. Vai pra tua moto, vai. Vem agora. Ó, você vai soltar devagarinho. Vai acompanhando nós, viu, mãe? Vai acompanhando. Mulher, você está só pra você. Vem, mãe. Vem. Vamos, mãe. Pense. Estacou. A pessoa andar de moto velha. A gente tá aqui todo canto. Tá bom. Tchau. Eu quero saber das compras que essa menina foi fazer. É duas horas fazendo. Ela tá enrolando a senhora besta. É fora brincadeira. Ela falou, mãe, eu vou pro mercado fazer umas contas. Eu vou dormir lá. Ela foi achar algum boy, menina. Tá vendo? Ela foi atrás de algum boy. Aí, ó. Eu vou dormir lá. Eu vou dormir lá embaixo. Na casa do macho. Aí, ó. Hã? Eu também vou dormir lá embaixo. Mãe não escutou o que foi que ela disse, não? Ah, até que apareceu lá, sabe? Ah, quer me dormir lá, não. Mãe não escutou o que foi que ela disse, não? Eu vou dormir lá embaixo, na casa dos machos. Deixa ela. Se eu parar isso, ela não acha bom. Nem tu. Vem, mãe. Bora terminar lavar a moto. Vem cá, rapaz. Pra nós terminar lavar a moto, mãe. Mãe é meio doida, minha gente. Vem cá, pra nós terminar lavar a moto. Hã? Segura aqui. Não, você que vai lavar, né? Você vai lá, minha moto. Porque é você que tá se incomodando. Mãe não tem água, tá faltando. Tá faltando água aqui, o tanto, ó. Eita, velho. Agora aí... Aí, deu preguiçozinha, viu? Você vai querer... Aquele negócio, aquele pinguelinho lá que você bota lá. Qual? O pinguelo? O pinguelo? Pra poder... Pra poder... É... Oxi. Tu vinha de onde com essa moto? Que mãe disse que tu... Oh, mãe. Ela vinha de onde com essa moto? Ela vinha de onde, mãe, com essa moto? Do mercado. Do mercado. Ela foi fazer feira e chegou sem nada em casa. Qual é a feira dela? Miojo. Aí, ela passou duas horas pra comprar isso, foi? Foi, velho. Hein, velho? Homem! Só me olhou de a feira dela. Aí, uma caixinha de neve. Pegou assim, aqui da sua filha. Essa mina parece um bicho bruto. Isso aqui é de uma feira da semana toda. Parece um jumento. Como é a musiquinha aí? Hoje eu vou dormir lá embaixo. Ei, que briga não é essa. Vamos lá. Eu vou abrir. Eu vou. Abre? Com... Eu acho que... Aqui, vai. Eu acho que tá passando por mim. Ela tá mesmo, que ela tá amada. Ela tá amada. Ela sai pra fazer uma feira e chega com 6 mil e 8, né? De uma boca. E ainda passa duas horas desde o mercado fazendo feira. Sai! Isso aí tá meio atrapalhado. Não tá certo, não.